Uma comerciante, gente, ficou gravemente ferida durante um assalto na região norte aqui de São José do Rio Preto. A polícia trabalha aí para identificar os dois assaltantes que participaram dessa ação. Esse é o ServiFesta dela. A vítima foi atingida por três disparos. Acompanhe comigo agora. O ServiFestas, que funciona há pouco mais de três anos no Jardim Campo Belo, em Rio Preto, não abriu no dia seguinte ao assalto. A proprietária, Marilete Bertussarte, de 41 anos, está internada em estado grave após ser baleada no abdômen e nas pernas. Segundo informações do boletim de ocorrência, os dois assaltantes chegaram em uma moto, que foi parada exatamente aqui neste ponto. Um deles, então, entrou aqui no ServiFestas, onde Marilete atendia, e anunciou o assalto. Pouco tempo depois, ele efetuou os três disparos que atingiram a comerciante. Em seguida, eles fugiram. Mas antes, levaram também o celular de um dos clientes. Inclusive, os poucos clientes que presenciaram a ação disseram que Marilete acabou discutindo com um dos assaltantes. Isso teria motivado a ira dele. A polícia civil investiga o caso e tenta localizar a dupla. O bairro existe há pouco mais de cinco anos. E este foi o primeiro crime do tipo praticado aqui, segundo este morador que prefere não se identificar. O fato acabou com a sensação de segurança no local. Fico um pouco meio assustado, né? Por decorrer do bairro estar crescendo, né? E aí a gente vem... a gente vai ter uma... a pensar mais um pouco, né? E evitar, deixar de tentar evitar o problema que aconteceu, né? Seu José conta que também ficou assustado com o que aconteceu há poucos quarteirões da casa dele. E cobra mais policiamento na região. Era pra estar pelo menos uma viatura andando por aqui, né, meu? Subindo e descendo as ruas. Assusta com certeza, né, meu? Por que que não fica assustado, né? É embaçado. Mas quem que não fica, né? Eu imagino o desespero aí dos moradores. Inclusive, como tá a situação dessa comerciante também que tá internada aí em estado delicado. A gente entrou em contato com a polícia, militar inclusive, mas a gente ainda não recebeu uma resposta aí sobre um patrulhamento mais intensivo aí no bairro e também os motivos que teriam acontecido aí pra esse crime, né? Se a comerciante também reagiu, a gente chegou até a comentar que não sabemos o que de fato aconteceu, mas é um caso grave, os moradores aí têm todo o direito de reclamar, de estarem satisfeitos com a falta de segurança. A gente continua acompanhando esse caso de perto também, até pra atualizar como vai estar depois o estado de saúde aí dessa moça, dessa jovem. Tem a foto dela de novo, Lili? Se der pra colocar, pra gente mostrar novamente, porque eu acredito que é muito conhecida aí no bairro, na nossa região norte de Rio Preto. Um beijo pra todo mundo lá da região norte também. A gente vai continuar tentando uma resposta aqui da polícia, até pra saber sobre uma fiscalização mais intensa também lá no local, pra poder, olha só, a foto aqui da comerciante, dona aí do Serve Festa, que foi até, que perdão, né? Que foi aí atingida por três disparos. Tomara que esteja tudo bem, que ela se recupere o mais rápido possível, né? E é claro, se alguém tiver também alguma notícia, se alguém tiver alguma informação a respeito aí desses bandidos, desses criminosos, entre em contato com a polícia através do 190, tá bom?